Vamos soltar o grito do peito Deixar o coração do jeito E aí vem mais uma emoção Vamos torcer e jogar todos juntos Mostrar novamente pro mundo Como se faz um campeão Pois só a gente tem as cinco estrelas Na alma verde e amarela E só a gente sabe emocionar Cantando o hino a capela Pátria mata Brasil Mostra a tua força Brasil Que amarra o amor na chuteira Que agarra na torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil Que faz a nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você Brasil Pois só a gente tem as cinco estrelas Na alma verde e amarela E só a gente sabe emocionar Cantando o hino a capela Pátria mata Brasil Mostra a tua força Brasil Que amarra o amor na chuteira Que agarra na torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil Que faz a nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você Brasil Eu sei que vou Vou do jeito que eu sei De gol em gol Vou direito a replay Eu sei que vou Com o coração batendo a mil É taça na raça Brasil Eu sei que vou Vou do jeito que eu sei De gol em gol Vou direito a replay Eu sei que vou